Isso mais o que quer Eu sou meu homem Eu sou minha mulher A gente vive junto A gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor A gente vai a lutar Você tem que ver O que é que quer ser assim Dessa história Ninguém sabe o que Você não leva pra casa Isso mais o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher A gente vive junto A gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém A gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu sou meu homem É uma gente que há Não desejamos não Eu sou meu homem Eu sou minha mulher Assim fez o que eu quero Tchau, tchau.